Certo dia um velho mestre sábio pediu ao jovem aprendiz que enchesse a mão de sal e colocasse dentro de um copo d'água. O jovem aprendiz obedeceu ao mestre e depois o mestre disse agora beba. O jovem aprendiz bebeu e o mestre perguntou-lhe e aí qual é o gosto? E o jovem disse horrível mestre, horrível. O mestre então pediu ao jovem que pegasse a mesma quantidade de sal, uma mão cheia e jogasse em um grande lago e os dois foram caminhando em direção ao lago. Chegando lá o jovem aprendiz jogou uma mão de sal no lago e o mestre perguntou-lhe e agora qual é o gosto? E o jovem disse é um gosto bom mestre, é um gosto bom. E o mestre perguntou-lhe você sente agora o gosto do sal? E o jovem aprendiz disse não mestre não sinto mais o gosto do sal. E o mestre então ao ouvir essas palavras do jovem aprendiz passando-lhe a mão na cabeça disse-lhe meu filho a dor da vida é igual ao sal nem mais nem menos. A quantidade de dor permanece a mesma meu filho sempre a mesma. Porém o tamanho da dor depende do recipiente em que ela for colocada. Assim sendo meu filho, quando você estiver numa situação de sofrimento, procure aumentar o sentido das coisas. Não seja um copo meu filho, seja um lago. Obrigado. Obrigado. Obrigado.